Agora no estúdio ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. A gente, o Vanderlei, bom dia, você nos ouve? Bom dia, Kleber, bom dia, estou te ouvindo sim. Mas olha, Vanderlei, você está falando com a gente de qual cidade? Kleber, eu estou de São Paulo, estou de São Paulo. São Paulo, capital. Aqui no estúdio eu estou com a Líria Azevedo, nossa colega de bancada. Hoje uma convidada especial aqui também, a Luciana Ericeira. Ela que está compartilhando aqui o seu diário de borda. Ela fez uma viagem recente ao Rio de Janeiro e ficou interessada de saber desse projeto aí que você está tocando. Uma parceria bem legal de duas startups para capacitar mulheres em TI. Fala para a gente. Exatamente, Kleber. Vou contar um pouquinho da história. A StarHire, que é a startup que eu toco, ela nasceu na Irlanda. Ela nasceu na Irlanda com... Então, esse sempre foi o nosso propósito, a parte de empregabilidade. E quando a gente chegou no Brasil, nós trouxemos toda uma parte de capacitação. Eu sou um profissional da educação. Então, a gente começou também a investir no processo de capacitação de novos profissionais. Porque a gente vê um gap muito grande no mercado entre as ofertas de vagas e a quantidade de profissionais disponíveis para preencher essas vagas. Então, a gente tem um gap de mais de 26 mil profissionais por ano só no Brasil. E aí, quando a gente analisa... Aí, um outro gap que a gente tem é a quantidade de mulheres trabalhando na área de tecnologia. Então, hoje, nós temos um percentual que, de acordo com pesquisas, chega só a 20% de mulheres na área de tecnologia atuando. Se a gente pega na parte de lideranças femininas, esse número ainda é menor. Hoje, uma a cada 10 mulheres atuam em cargos de liderança na área de tecnologia. Foi aí que a gente se juntou com uma outra startup chamada Dupla. São duas mulheres. É uma startup voltada 100% à empregabilidade de mulheres. E tem parcerias exclusivas para as mulheres. Então, o que a gente fez foi juntar forças. Então, a dupla, por já fazer parte dessas... Já ter como propósito esse programa de empregar mulheres... Então, a gente se juntou porque a startup vai ficar... A StarHire vai ficar responsável pela parte de capacitação dessas mulheres... Que vão ser encaminhadas para a dupla que vai conectá-las com as empresas. Então, é uma junção de forças para a gente tentar reduzir esse gênero... Esse gap de gênero que a gente encontra hoje em dia no mercado de tecnologia. Bom, para atuar na área de TI, qual é a qualificação necessária? Olha, e aí que é o que vem da parte mais legal desse programa. Hoje, com essa falta de profissionais... Então, quando a gente analisa, principalmente nas vagas... Isso não dá para generalizar ainda, tá? Mas a gente tem muitas empresas que perceberam que se elas só buscarem profissionais mais... Uma, elas vão acabar pagando muito mais caro... Porque esse profissional está muito valorizado. E outra, ele está muito mais difícil de encontrar. E o que acontece? Quando você... Se você não olhar para o profissional júnior... Se você não olhar para esse público que quer entrar no mercado de tecnologia... Você vai acabar ficando sem mão de obra. Então, o que é o programa? Como parceria da dupla, né? Com as empresas que a dupla já tem como parceira... Muitas delas já focam no profissional júnior... Na mulher que não tem experiência na área de tecnologia. Então, como vira o programa? O programa vira uma capacitação inicial comigo... Mas com a Star Hire... Só que, de qualquer jeito, essas mulheres já são encaminhadas para o banco de dados da dupla. Mesmo sem ter finalizado a capacitação. Por quê? Porque muitas empresas estão dispostas a capacitar essas mulheres... Já de acordo com as tarefas que elas... Então, é um programa... Que tem um requisito mínimo de habilidades ou experiência. É um programa que vem para trazer novas mulheres para o mercado de tecnologia... Sem olhar experiência. Sem olhar requisitos mínimos. Tá bom. As duas meninas que estão aqui na bancada vão interagir com o senhor agora. Lilian. E fica à vontade com a sua pergunta aí. Bom dia. Bom dia. Vanderlei. Esta capacitação, ela vai se dar... De que maneira? Vai ser presencial? Vai ser online? Vai ser híbrida? Tá. Os nossos cursos da StarHire são todos 100% online. Então, como ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Nós, inclusive, nesse programa... A StarHire, ela tem três tipos de programas dentro da plataforma. Nós somos uma plataforma 100% digital. Nós temos o programa Light, o programa Platinum e o programa Black. Então, o Light, ele é o de entrada, ele é o mais simples dentro dos programas, que ele envolve apenas todos os cursos que são aulas gravadas. O que a gente vai disponibilizar para as mulheres nesse programa, já é o plano Platinum. O que isso significa? Que elas vão receber todas as aulas, né? Então, a gente sempre faz uma brincadeira entre síncrono e assíncrono. Ou seja, aulas gravadas e aulas ao vivo com os professores. Então, essa capacitação, ela parte de todas as aulas gravadas que elas têm, já o programa. Elas também vão ter... Isso não vale só para esse programa de mulheres, né? Vale para todo mundo que está dentro da nossa comunidade, para todos os profissionais, homens, isso independe. O programa Platinum, ele vai ter as aulas gravadas, as aulas ao vivo com os professores também. E ele faz parte de uma comunidade, né? O que é essa comunidade StarHire? Ele... A gente acredita que a capacitação, ela não vem apenas do momento que ela tem aulas com os professores, tanto ao vivo ou gravado. E sim da interação e da construção que acontece dentro da comunidade. Eu digo que a comunidade StarHire, ela é uma grande rede social de profissionais da área da tecnologia. Então, ela vai debater sobre os projetos, ela vai interagir com profissionais da área, ela vai interagir com recrutadores, porque nós temos recrutadores dentro da plataforma que trazem conteúdo e que estão buscando profissionais, então sempre com vagas, etc. Então, é um espaço exclusivo para profissionais da área de tecnologia. Perfeito. Wanderlei, para fechar, vamos à pergunta da nossa convidada aqui do programa de hoje, a Luciana Ericeira, que é servidora pública, não é, Luciana? Sim. Como é que a gente faz para ter acesso? Tem o Instagram, site, para conhecer melhor o programa? Todas essas informações estão no nosso Instagram, né, então, porque de lá você vai ser direcionado para o site, que existe um site, então, o Instagram da StarHire é Star, né, de estrela em inglês, hire H-I-R-E-3-6-5, StarHire 3-6-5. No nosso Instagram a gente já tem, direciona para a página exclusiva, né, dessa parceria entre a StarHire e a dupla, e o que vai acontecer é o seguinte, a mulher nesse momento ela só tem que se inscrever, não existe custo nenhum, é só se inscrever e no dia 25 a gente vai anunciar as 100 bolsas, 100%, tá, não existe custo algum para participar e não existe nenhum processo seletivo, são as 100 primeiras mulheres que se inscreverem, automaticamente recebem essa bolsa 100%. Eu estou deixando aqui nos comentários da nossa live, está lá na página Jornalista, Kleber Barbosa, no Facebook, na plataforma do YouTube também, estou deixando aqui o nome, StarHire 3-6-5, mas se você puder depois, Wanderlei, sua equipe, compartilhar aí direitinho o link, já facilita. E quem sabe as empoderadas mulheres da Amazônia também possam participar desse projeto. Com certeza, será um prazer receber todas, eu vou encaminhar também para vocês o link certinho, já direto da página, e aí já fica tudo mais fácil, se vocês puderem divulgar já fica mais fácil também. Muito obrigado pessoal, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Muito bem, tem inclusive matéria completa no nosso blog, que é o Kleber Barbosa.net, a sua assessoria, muito atuante, mandou para a gente o conteúdo, está aí, estou compartilhando agora, o Breno colocou, está aí, o programa visa capacitar e empregar 100 mulheres em tecnologia da informação. Empresas querem reduzir a desigualdade de gênero na área de tecnologia, a chamada TI. Está aí a matéria completa, pode rolar aí, Breno, e aí dá uma passeada. Está aí a foto do Wanderlei, na sede da empresa, que fica em São Paulo capital, né Wanderlei? Hoje em dia nós temos, eu atuo em São Paulo, mas nós temos uma base em Dublin, na Irlanda, que é onde a StarHire nasceu, e nós temos uma base aqui em São Paulo. Muito bacana, muito obrigado pela deferência de falar com a imprensa da Amazônia, e até qualquer hora. Muito obrigado, bom dia.